E aí pessoal do Power Up BR, beleza? Aqui é o Kyo e bem vindos a mais um vídeo aqui no Power Up BR. E dessa vez eu vou mostrar um dos meus jogos favoritos assim, que não é pra baixar de PC, não é de videogame, não é de nada. É do site da Disney mesmo, né? É o jogo em 3D do Phineas e Fábio, no Transporte Neto da Destruição. É, então vamos começar, né? Os jogos de portão são um dos meus tipos favoritos. Ele tá falando aí que a mãe deles deixou um monte de coisa pra fazer, aí com os portadores eles iam arrumar tudo bem mais rápido. É uma empresa do Mombado do French Moods. Ixi, pulou, né? Sei lá, não sei se. Bom, vamos começar aqui no tutorial. Ei, Fábio, você está em algum lugar dentro do laboratório do French Moods. Onde será que o Phineas foi? Você precisa encontrá-lo. Pressione a seta pra cima. Tá, tá falando dos controles, né? Então vamos lá. Eu me movo com a seta pra cima, é... Ou ao W. Eu pulo com a barra de espaço. Barra de espaço duas vezes eu dou pulo duplo. Assim eu vou pra... é... Apertando a setinha pra trás. Ou o S eu vou pra trás. Assim eu viro em presença integral. E os comandos são basicamente isso e também tem esses negócios, né? Aí eu tô falando aí o pulo duplo, a Isabela. Aí... Aí... Aí, aí, tá falando que você pode utilizar qualquer um daquelas teclas ali pra destruir. Ih, é fácil, né? Vamos lá, vamos lá, robô! E agora, os Fortinets se conectam uns aos outros. Vem pegando eles, você sairá em outro. Ah, une do une ter esse. Vamos ver. Não, saímos no de cima, né? Então vamos une. Hum... Acho que agora deu. Aí, sai. Veja se consegue juntar todas as engrenagens em cada fase para uma surpresa. Pulo duplo! Hum... Tem um CD escondido em cada fase. Tente achar uma maneira de alcançá-los para conseguir... Pegar a musiquinha de fundo aqui, deixa bem tranquilo. Tem um CD daí, parece que tá em cima dessa plataforma, né? Aí, tá falando aqui, pressionando enter para abrir o leitor de música bônus. Mas, primeiro, vamos pegar todas as engrenagens descompletadas. Mouses... Pegar a musiquinha de fundo aqui, deixa bem tranquilo. Tô dando enter para abrir o leitor de música bônus. Aí, conseguimos todas as engrenagens. Deixa eu ver o leitor de música bônus. Tô dando enter, filho. Vai abrir ou não? Alô? Não abriu, né? Essa fase. Concluído. Minutos antes. Acertei. Parionito rinco! Agente feio! Uh, quebrou a janela. Ah, Parionito rinco. Completamente inesperado. E eu dizer inesperado, quero dizer inspirado. E eu dizer completamente, quero dizer... Hum... Ultimamente... De qualquer forma, você está sem saída. Agora você não tem outra escolha, senão ouvir meu plano malvado. Olha, minha mais nova criação... Que eu fiz completamente sozinha. Olha que sarcástico. Os transporte netos da destruição. Essas máquinas vão me ajudar a me deslocar no meu laboratório com mais rapidez e fazer muito mais que essas... Tipo de... Eu chamo de malvado 2.0. Ha, olha o power que espertei. Ele colocou a mão no portal e saiu a mão e eu... Ah, como se eu não tivesse previsto isso. Ah, bem. É hora do malvado 2.0. Chama atenção, não chama? Eu gosto. Não, vou chamar... Não vou chamar de 2.0.1. É ridículo. 2.0. Vamos no primeiro nível do... Far Vivo. LOL. Olha quanta coisa pra gente pegar. Vamos lá, deixa eu pegar esse. Caraca, dá pra completar a fase em menos de 20 segundos? Será? Será? Pronto, é tudo, 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 tudo. Eu vou quebrar essa caixa. É pronto. Tum, tchum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum. Tum, tum. Tum. Tum, tum. Tum, tum. Opa, uau, ele tá com o desentupidor na mão Seu spray Vamos voltar Agora vamos no outro porto Número esse aqui que não tem Nodos nem Hummm Tum 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 De dentro da caixa aqui Hm Tum Tum prominent Especializador aqui não tem mais engrenagens aqui cadê droga opa olha que o moleque faz parece que dá um e agora vamos ver peguei todos os engrenagens já nem vi acho que sim né ah o cd vai da frente pronto imbecil ai o cd vai chegar aí e que que é isso hum 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 para que que é isso tô entendendo não é maluco mas não doveno nada bom vamos procurar um disco por aqui por aqui por aqui por aqui não tem nada aqui não 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 Vamos ver Uuuh, eu acho que a... Aaaah, aquele lugar não é a porta de saída ainda Ótimo, o que eu fiz? Eu fiz a gente caminhar por 10 horas aí Ai, o CD Pronto, The Enter E agora? Ah, agora funciona Vamos ver esta Que move que é esta? My Churri Sai de lá Hum, então já pegou um tubo, né? Vamos completar Ae Concluído, tem 4 e 6 Agora vamos mostrar em uma fase do agente Orra Orra Vamos ver ele do outro lado Não vou passar ele ali Porque o maior monograma passou Quer ver? Ele vai falar com mim Sabia Ele está falando Que o do Forcimate duplicou Uma porção dos distintivos Para que que ele ia fazer isso? Era só para ter alguma coisa para coletar Na fase do Parry, né? Vocês viram que o Parry Ao invés de dar pulo duplo Igual o Farber Ele abre as deltas A gente pode ter um planador assim Se você pressionar e segurar a barra de espaço Para para frente Você conseguirá planar Nossa, né? Ele está lá com o planador Aí tem um botão lá Barra de espaço Nossa, 225 engrenagens dessa vez E agora E agora por onde vamos? Portal Olha o CD ali Já vamos pegar Peguei Vamos morrer Pronto Já voltamos Agora vamos pegar os negócios Ui, é quase Nossa, eu lembro da musiquinha do Será que eu quero isso? Para quem morreu É o robô Mas porque vai lidar Para a buncha Ou SaaS Né não importa Não importa Será que vai lidar Tô Cheio Peguei Descanso Passei, 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 agora tá salvo Pegue aqui, pegue ali Tem alguma coisa ali em cima, não Vamos pegar os distintivos ali Agora por baixo e por cima Vamos pegar aqui E agora Por aqui mesmo Oh, safado Tome, receba Isso é o lixo Obrigado Obrigado por morrer em nossa companhia E uma boa viajante Agora vamos pegar esses negócios E agora vamos voltar Peguei as minhas linhagens que restam O bomb me derrubou Não, não vou complicar Volte aqui Prontinho pessoal, voltei Vocês não vão acreditar Só faltava um É, só um Só aqueles itens daquela parte de baixo lá Que eu não peguei Aí tive que passar tudo de novo E agora eu voltei aqui Então vamos terminar a fase Eu peguei a música oculta Mas não está aqui Mas não está aqui né Seus safados Bom pessoal É, mas era isso daí Que eu queria mostrar pra vocês Espero que tenham gostado de mais um gameplay comentado Aqui no Power Up BR Comentem aí Comentem aí se vocês querem que eu faça gameplay desse jogo É muito legal Se vocês quiserem jogar aí Vai no site da Disney Do Brasil Pesquisa Transportinator Da Destruição É, se gostou do vídeo Deixe seu like aí Favorite É, compartilhe aí Nas redes sociais E até o próximo vídeo Aqui no Power Up BR Falou